De volta ao vivo para toda a região, no bloco anterior eu falei sobre o Albazar, né gente, que a Abraça está realizando hoje até as 10 horas da noite em Aracatuba, um evento que já é tradição e apresenta aí diversos produtos com preços bem acessíveis. Viviane Santos. O evento começou ontem às 2 horas da tarde e termina hoje. São 32 expositores com diversos produtos e ainda tem a praça de alimentação. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é o Alex Barros de Souza, dirigente da Abraça. Alex, quais os produtos? Tem de tudo por aqui? Perfeitamente. Aqui você pode encontrar praticamente de tudo. Temos vestuário, calçado, masculino, feminino, infantil, precisa daquele sapato para o final de ano. Aqui tem, temos bijuteria, artesanato, perfumes importados, uma infinidade de itens para o seu final de ano. E tem boas condições de pagamento, né? Isso, até em 10 vezes, algumas lojas, até em 10 vezes no cartão. Você pode estar vindo, com certeza você não vai sair daqui por falta de questão de pagamento. E o valor arrecadado será destinado para quê? Os valores arrecadados vão ser para a manutenção dos serviços já existentes na Abraça, Associação Brasileira de Alzheimer, como de fisioterapia e psicologia, que a gente já mantém há dois anos. Fica então o convite para todo mundo? Exatamente, o convite para todos vocês aqui no Viva Event, no centro, Rua Tiradentes 300. Hoje, o último dia, das 14h às 22h, aguardamos você e toda a sua família aqui no El Bazar. Ok, muito obrigada pelas informações. Só lembrando então que o evento acontece na Rua Tiradentes, número 300, no centro de Aracatuba. Viviane Santos, para o SBT Interior. Queiração Brasileira?